Hora de dormir, Wilder, e escove os seus dentes. Eu já escovei os dentes. É, de manhã. Lembre-se, Wilder, o futuro está em suas mãos. Tá ouvindo? Pode ouvir o som. Ouve o doutor falar. Tá na hora da missão. Eu não sei. Mas como assim? Sou tão pequena. Por que escolheram a mim? Wilder, acreditamos em você. Em você. Acreditamos em você. Tenha coragem. Fique firme. Para essa missão. Terei coragem. Ficarei firme. Eu vou conseguir. Ouça o chamado. Terei coragem. Terei coragem. Obrigado.